Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, por aqui Claudine chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, pedindo a Jesus que nos dê saúde, pedindo a Jesus que nos dê paz, paz em nossa nação, paz em nossa família, paz a nós mesmo, pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem, é muito bom você ser do bem, vamos pedir a Jesus que nos dê um coração bom, vamos pedir a Jesus que nos ensine-nos a perdoar, perdoar até aquele que vai nos fazer o mal, vamos pedir a Jesus que nos ensine-nos a amar o nosso irmão, amar o nosso irmão, até aquele também que vai nos fazer o mal, vamos pedir a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde, humilde de coração, não é aquele humilde da boca para fora, mas vamos agora rezar um Pai nosso, aquela oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-lhes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas não livrai-nos do mal, amém. Será que nós estamos perdoando mesmo a quem nos tem ofendido? Ou é só daqui para fora? Se nós estivermos perdoando, tudo bem. Se nós estivermos botando o joelho no chão, falando com Jesus, mesmo que nós esteja com o nosso coração muito duro, muito pesado, muito rancoroso, mas fale com Jesus, peça a Jesus para ensinar você a perdoar. Que Ele ensina, Ele provoca o meio de você aprender a perdoar. Mas se você não está fazendo isso, não adianta rezar esse Pai nosso. Se você está rezando esse Pai nosso, mas aqui dentro ainda tem a mala do cunhado, do irmão, do vizinho, de um amigo, de outras pessoas que lhe fez raiva, que lhe enganou, que lhe traiu, que lhe roubou. Então, se essas pessoas estão aí dentro ainda, dentro do seu coração, você com aquele ódio contido dentro de você, não adianta rezar um Pai nosso. Não adianta. Só no enfeite. Porque esse é o Pai nosso, no seu coração, no jeito que ele está sangrando, de raiva, de ira, de ódio, de desejo de vingança. Não adianta pedir perdoar Jesus dos seus pecados, se você não está perdoando aquele que lhe ofendeu. E que prestígio tem eu ou você com Jesus para ele nos perdoar e nós continuar com aquela carga dentro da gente, com o pecado dos outros. Jesus perdoa sim. Quando você perdoar os seus, quando você for falar com ele com o seu coração limpo, não ter mais ódio, não ter raiva, não ter ira, não ter orgulho, que o que está perjudicando nós hoje ainda é aquele negócio. É aqui dentro, cheio de raiva. Nós temos raiva, ira, orgulho, ódio, rancor, desejo de vingança. Nós ainda continuamos naquele assim... Nós ainda continuamos querendo ser assim. Não, eu vou me vingar. Eu quero mostrar que eu não sou bobo. Ele pode pensar que eu sou otário, não sou não. Então, o que leva a gente muito a pecar mais ainda é isso. É que uma pessoa fez uma coisa que você não gostou, você considera que foi ofendido, já se enche de ódio, de raiva, de vontade de pegar e torcer o pescoço dele ou dela. Depende da situação. Porque nós queremos mostrar que não somos bobo. Nós queremos mostrar, vamos se vingar. Ele tem que saber que eu não sou otário, não. É isso que leva a gente. Porque é isso que nos afasta de Jesus. Gente, dá tempo. Vamos ser bons. Vamos ser humildes. Vamos pregar a palavra de Jesus. Não dá tempo de pregar a palavra ainda. Tem muita gente que não sabe. Às vezes faz uma coisa com você, inocente. Sem saber que aquilo ali... A gente vê fulano tão sabido, mas fulano tão sabido, a vez não sabe que aquilo ali é um pecado. E comete um pecado com você. E você se incha. Vamos pregar a palavra de Jesus. Vamos ser bons. Vamos ser humildes. Porque o lucro é nosso. É meio de vocês. Não é deles, não. Na hora que você perdoa o seu irmão. Na hora que você se torna uma pessoa humilde. Na hora que você ama o seu irmão. Na hora que você tem um coração bom. Na hora que você pratica boas ações. O lucro é nosso. Não é daquele que você está fazendo alguma coisa por ele, não. O lucro é nosso. Porque cada vez que nós fizermos o bem a alguém, nós estamos ganhando crédito com Jesus. Mas temos que limpar o nosso coração. Ok? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Preciso que você se inscreva lá. Curta, compartilhe com seus amigos, para a família. Vá passando. Porque você pode não gostar, mas uma pessoa sua pode gostar. Faz isso. Eu lhe agradeço a você. Mas antes de fazer tudo isso, José Gordô, olha aí, que dia lindo. Diz assim, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado por esse presente. Senhor, está adversário. Obrigado.